O Balanço Geral estreia hoje o quadro Onde Está Você? É um espaço feito para ajudar você, mãe, pai, familiares e pessoas que desapareceram. Você vai conhecer a história dessas pessoas e o drama das famílias em busca de respostas. Na primeira reportagem do quadro, nós vamos falar da Stephanie, que desapareceu em 2012 na região rural de Porto Amazonas, quando tinha 10 anos de idade. Esta jovem de 20 anos, do retrato falado, a mãe não conheceu. As memórias da Zenilda são da pequena Stephanie Vitória Rochinski, de 10 aninhos. Uma criança tímida, sorridente e muito amorosa. A última vez que as duas se abraçaram foi no dia 4 de maio de 2012, na zona rural de Porto Amazonas. É um dia após o outro que a gente vive, né? E esses dias se tornam, eu digo assim, um luto todos os dias, porque eu não sei se está vivo, está morto, está sofrendo ou não está, está passando fome ou não está, né? Então é uma angústia muito grande que a gente vive, né? A menina havia saído de casa cedo naquela manhã, em direção ao ponto de ônibus a um quilômetro de distância. Rotina diária para ir à escola, que fica no centro da cidade. Ela não foi à aula. Algo aconteceu no meio do caminho. A época do crime, os cães farejadores utilizados nas buscas, chegaram a apontar que Stephanie teria passado pela casa de um vizinho da família. Este homem chegou a ser preso, mas foi solto porque nada ficou comprovado. Estes mesmos cães apontaram que Stephanie teria circulado nas proximidades do rio Iguaçu. Buscas foram feitas, mas sem sucesso. A luta dos pais de Stephanie se tornou apenas da mãe em 2015, quando o marido morreu em um acidente de carro. Anos difíceis esses últimos 10 anos para a senhora? Sim, sim, com certeza. Eu digo assim que se hoje eu estou de pé através de pessoas, hoje agradeço muito, não cito nomes, porque hoje eu digo o mundo está comigo, sabe? Não só comigo, como as mães dos desaparecidos, né? Em 10 anos, pistas do paradeiro de Stephanie surgiram, mas nenhuma informação concreta que pudesse levar a polícia até ela. Surgiu pista de pessoas parecidas, até mesmo fui atrás para ver, mas não era, né? E muitas, quero ver se der certo a Demi para São Paulo, juntamente com as mães lá também, né? Para fazer uma procura e o que estiver no meu alcance eu vou estar fazendo, com certeza, né? Para a gente poder ter uma resposta disso tudo. Esperança de mãe não diminui com o passar dos anos, se renova. E eu acredito pelo tempo que já passou e tudo, eu acredito que ela está viva, sabe? Até mesmo penso eu que está fora do país, né? Porque é impossível, eu acho impossível, né? Para tirarem a vida dela em Porto Amazonas, eu acredito que teria encontrado alguma coisa, né? Porque a busca foi muito grande, sabe? E até mesmo não ficou um fio de cabelo, nada, nada, a gente não encontrou, né? Então eu acredito que essa menina está viva, sim, e tenho esperança de reencontrá-la novamente, né? Em nota, a Polícia Civil informou que segue investigando o desaparecimento, que dirigências continuam sendo realizadas e que todas as denúncias recebidas são apuradas pela equipe de investigação. Qualquer informação sobre o caso pode ser repassada pelos telefones 197 da Polícia Civil, 181 do Disque Denúncia ou pelo 41-322-6822 do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, o CICRID. Muito bem, esse é um novo quadro que a gente tem aqui no Balanço Geral, que é um espaço que a gente abre uma prestação de serviço a você. Se você quiser entrar em contato com a gente, se você tiver alguma situação que você queira compartilhar, alguma ajuda que você precise, 999-26-1598, 999-26-1598. O drama dessas mães, né, que buscam pelos seus filhos.